Fala galera, eu sou Guilherme Trindade e hoje falando um assunto muito pedido Fuga do Mata Leão Tá rolando um vídeo que todo mundo que assiste o nosso canal acaba assistindo outros canais de artes marciais Um vídeo sobre como sair do Mata Leão Eu tô aqui com o Glaico França, atleta do UFC, do The Ultimate Fight Campeão do The Ultimate Fight Brasil, a última edição do TUF E pode-se dizer que é um especialista em Mata Leão Afinal ele ganhou as quatro lutas da casa por quatro finalizações pro Mata Leão O Glaico tá assistindo aqui o vídeo da suposta alternativa, meio de saída desse Mata Leão Alternativa técnica Glaico, o que você acha? É possível isso? Funciona? É, eu acredito que essa defesa aí que o nosso amigo aqui passou no vídeo, ela não é muito eficaz não Não é muito eficaz, né? Até porque ele não tá aplicando o Mata Leão, né? O rapaz que tá aplicando, já tá aplicando o golpe completamente incorreto, né? Tanto na forma em pé, como na forma de chão Esse vídeo aqui que a gente viu, a técnica não condiz porque pra você ter uma defesa eficaz Você precisa primeiro aplicar a técnica de uma maneira correta E aí sim você vai saber se essa defesa é eficaz ou não Se você for aplicar um armlock ou qualquer que seja a finalização Se você for desenvolver com uma pessoa que não sabe aplicar o golpe, é muito fácil defender Mas quando você realmente pega uma pessoa que faz aquele golpe de uma maneira correta A gente sabe que não é bem assim, um golpe encaixado, é muito difícil de sair E aqui no vídeo ele saiu com muita facilidade, então com certeza esse aqui não tá correto não Até uma coisa que ele diz ali, né? Tipo, não há golpe perfeito, não há golpe que não tenha fuga Mas o Mata Leão é um golpe que se bem encaixado, a única fuga é coração e pulmão, né? Porque não tem o que fazer, se tiver com o pescoço no talo, pegando as costas com firmeza É coração e pulmão, não é? Com certeza Tem um pescoço curto, mas são poucas pessoas que realmente conseguem fugir, né? É, o Mata Leão depois de bem encaixado você nas costas, quando você espalha o frango Você deixa o teu oponente com o quadril dele bem baixo, espalhado no chão Você entrou bem a tua cana do braço Você colocou essa mão atrás da nuca, muita gente coloca assim O ideal é colocar ela assim, porque é muito mais fácil É muito mais difícil do teu oponente tirar essa mão da tua nuca Então com certeza o Mata Leão no talo, bem arrochado, é muito difícil de... Eu digo aí que é quase impossível se for um Mata Leão com uma pessoa que saiba aplicar A pessoa que saiba aplicar é 99% São poucas pessoas que sobrevivem, que conseguem... Ou de repente o time da luta acaba Porque são poucas situações que se consegue sobreviver a um Mata Leão devidamente bem encaixado Com certeza Mas galera, se você quer conferir como se aplica o Mata Leão corretamente Assista o nosso próximo vídeo, como aplicar o Mata Leão, de verdade E aí E aí E aí E aí E aí E aí